Tá aqui a Freelander, carro maravilhoso, já fiz toda a avaliação, já fiz o test drive com o carro, já chequei a documentação, o carro tá aprovado, carro muito bonito, carro bem cuidado. Segunda dona, teve aí um primeiro dono na cidade de Franca e agora aqui a segunda dona na cidade de Jundiaí. Por fora o carro, os únicos detalhes do carro, né? Essa marca aqui no para-choque e essa outra pequenininha. Todo o restante do carro, pintura original. Os pneus são novos, aqui o porta-malas, tava sem o tampão, ainda bem que ela até falou, pô, ainda bem que você lembrou, senão a gente ia acabar vendendo sem, porque ela nem lembrava que tava guardado isso aqui, tá? O carro tá um pouco sujo, tanto por fora quanto por dentro, que é um carro aí particular de uso, né? Ó, a roda nunca foi usada, né? A roda e o step. Então aqui as memórias, né? Banco elétrico com memória, tá? A regulagem de altura dele é só dessa parte traseira. Não sei por que que esse carro não tem aqui na frente também, né? Carrão desse de luxo. É, retrovisor que rebate. Sonda Meridian. E tá aí com seus 44 mil quilômetros. Todas as revisões foram feitas na Land Rover. Tá aqui o selinho da última, que foi em maio. Tudo funcionando perfeitamente. Não tem absolutamente nada que não esteja funcionando. Ele tem aqui o controle de som no volante. Aqui é do computador de bordo. Controlador de velocidade, a buzina. Aqui pra atender o celular. E tem aqui também aquecimento do volante. Você liga aqui e aquece. Bacana, né? Motorzão diesel, né? Então, contar giros vai só até os 6 mil. Faixa vermelha já começa ali nos 4 e 100, mais ou menos, né? Motor que gira menos. Aqui a multimídia original, funcionando perfeitamente. Com bluetooth, rádio, CD. Enfim, até aqui a entradinha pro CD. Não é das mais modernas, né? Mas é uma 2013. O relógio analógico. Ar-condicionado dual zone, funcionando perfeitamente. Aqui o câmbio automático, com opção de troca manual. Freio eletrônico, né? O freio de estacionamento eletrônico. Recursos off-road. Iluminação aqui no assoalho, né? Isso aí é só carro de luxo que tem, né? Aqui atrás, ó, tudo perfeito. Só tem aqui essa... Essas marcas aqui no couro, né? Ela tem criança, às vezes... Sei lá o que aconteceu, deve ter raspado aqui. Comeu essa parte do couro. Mas é só aqui, tá? O restante tá tudo em ordem. Aqui o encosto de braço. Que é igualzinho o do Focus. O do Focus de segunda geração. Você pega uma subidinha, como eu peguei algumas aqui na cidade, né? No bairro. Você pega uma subidinha, tá indo de boa. Você pisa a fundo. Aí ele fala alto. E empurra com bastante vigor, viu? Que motor forte que é esse diesel aqui da Land Rover, tá? Como eu disse, a pintura do carro todo original. É um carro que nunca foi batido. Então tem aqui data do farol que bate com a data de fabricação do carro, né? Todos os parafusos em uma marca, né? Toda a parte estrutural do carro. Intacta. Perfeita. Tanto aqui na frente, lá atrás, nas laterais. Carro perfeito. Sensor de estacionamento. Esse carro tem farol de xenônio. Então tem regulagem de altura automática. O esguicho. Tem esse arco aqui que seria a luz diurna. Farol bonito, né? Invocado. O carro em si é bonito. Das Land Rovers. Essa daqui é das minhas favoritas. A Freelander Diesel. Tá aqui avaliada essa bela Freelander aqui pra você. Aqui na cidade de Jundiaí. Agora é só negociar o valor. Porque o carro, por mim, tá aprovadíssimo. Beleza? Grande abraço. Beleza? 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 Beleza?